Olha esse outro poço galera Aí ó Hoje a água tá assim ó Cristalina Esse aqui não é aquele poço de baixo não, esse aqui já é outro Olha os micos Olha só Tu vai ver quando tu chegar lá em cima garoto Olha como tá hoje aqui ó Aí Fabiana de Oliveira Lembra desse aqui ó Aí ó Olha o show Vamos em frente Vamos em frente E aí E aí